Marisa, deixa eu falar, eu assisti a sua entrevista com o Tass, e você contou uma parte que, cara, desculpa, eu achei muito engraçado. Você foi apresentar o Big Brother. Desgraça. Cara, é muito bom, cara. É verdade, é bom. É o Big Brother de verdade? Primeiro. Primeiro fui eu que apresentei. E ninguém, você tá brincando que eu não lembro disso? Graças a Deus. Cara, é muito bom, foi muito bom o que você contou. Você que toca nesse ponto sempre de sucesso e fracasso, não importa. Eu gosto, mas eu acho engraçado, mano, eu acho engraçado. Sabe que eu sou formado em psicologia. Eu acho engraçado ela contando do jeito que ela olhava e falava assim, cara, eu queria soltar, mano, eu queria soltar esses caras de lá e eu tinha que apresentar. Nossa, que bom, foi muito de foda. Foi meio uma pressão da Globo, uma das coisas que a Globo me impressionou a fazer. Porque tinha, acho que uma atriz portuguesa importante que fazia, a Tereza Guilherme em Portugal. Mas também tinha que ter o Pedro Bial e eu dizia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Dupla, meus amigos. É Tom e Jerry, é gordo e magro. Melhor um grupo de cinco pessoas ou um dupla. Eu e o Pedro Bial. E ele era todo duro, né? Porque eu vou realçar a formalidade dele, ele vai realçar a minha informalidade. Você vindo de um sitcom e ele de cinco guerras. É, exato. De menor que... Juntos dois. Juntos dois pra arrebentar. Exatamente. Não vai prestar, não. Porque eu vai, vai, vai. Nos quinhentos, 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 quinhentos. De aumentar o meu cachê. E eu fui picada pelo bichinho do apresentador. O apresentador, em seis meses, ganha o que o ator ganha em 60 anos. E você... Né? É, pô. Né? Eu? Talvez seja mais interessante que os meus personagens. O bichinho do apresentador é terrível. Irrível. Mas você ficou... Deixa agora eu entender. Foi um fracasso. Não, não, espera. Foi retumbante. Mas não, não. Não, não. Ali houve uma grande reunião. Saia, Marisa, saia. Não, na verdade, na reunião, antes de começar, eu já comecei a falar. Pelo amor de Deus, mentira. Eu achei! E seria como? Que eles... Eu ia propor o quê? Olá, cambada de vagabundos. Bom dia. Já que era assim. Tô vendo você com esse rabo aí pra cima o dia inteiro. Reparamos já que sua bunda é incrível. Mas você não tem mais nada pra apresentar, será? O que hoje seria cabível. Que tá tudo mais informado. Você é bonitão. A sunga tá justa. Eu sei. Era aquele tempo, entendeu? Branca. Vai apostar no branco. Não tá bom, meu amor. Vocês juram que vocês não conseguiram um jeito melhor pra ganhar um troco do que esse? Vocês estão acreditando? Então vamos lá. Eu achei que era isso. Sim. Fala a verdade. O que seria natural, né? Chegar ele e falar, meus heróis. Eu falei, aí fui eu. Tinha uma pena horrorosa deles, todos presos. Eu ia nos negócios escuros ali. É impressionante. É que nem sabe zoológico, quando você era criança. Vão na jaula dos leões. Eles estão lá atrás. Estão dormindo. Estão dormindo. Aí você abre assim uma cortininha. Pá, tem uma barriga de um cara e ele tá lavando louça. Cacá. Me dá pena. É uma gaiola de gente. É uma jaula de gente. O banheiro tem câmera. E foi aquele primeiro, com o Bambam. Sim. Com a Leca. Por isso que eu tô estranhando. Eu acho que eu devo ter visto do meio pro final, porque eu vi. Graças a Deus. O que que aconteceu? Primeiro dia da eliminação. Ao vivo. 58 milhões de pessoas ligadas. Tinha aquele cabeleireiro francês. O Sergin. O Sergin. O Sergin. E tinha o primeiro eliminado, que era um ex-modelo lindão. Caetano. Exato. Eu vi a Ligna. O que que aconteceu? Agora, o Caetano era do Nordeste. Não, não. Era louro de olho azul. Não. Não tinha modelo. Ah, tá. Tudo bem. Tinha o Adriano, que era o bravo. Que o mandou cala a boca a Magda na hora do desespero. Desculpa, eu não quero perder teu raciocínio. Não, deixa que essa história dela é boa demais. Aí estou lá. Era o primeiro líder. De todos os paredões, tudo. O Boninho. Desculpa, Boninho. Adoro você, mas ele era lento no ponto. Ficava... É... É... Marisa. Ele é calmo. Só que a coisa é comendo, né? Não. A direita... Primeiro... Primeiro. Primeiro a VMB. Eles adoram, Elias, me chamar pra... Piloto. Cara, piloto é a Marisa. É. Piloto. Piloto do Sã de Baixa, piloto do VMB, piloto do Big Brother. É isso, minha. Estou lá. Que maravilha. É... O... A gente percebeu pela movimentação do grupo. Você começa a estudar aquilo como se fosse uma colônia de... Saguiz. Entendeu? Aí a gente viu que o Caetano estava fora do grupo. Não tinha entrosado. Portanto, a primeira pessoa que ia ser indicada pelo líder seria o Caetano. Só que eu não sabia. Eu me confundi. Porque o Serginho tinha uma puta cara de Caetano. E o Caetano tinha uma puta cara de Serginho. Porque o Serginho tinha um cabelão crespo, era francês, era mais churri, tinha carne de quem já tinha fumado um. E o Caetano era louro, de olho azul, modelo, não sei o que. Balneário Camboriú, assim. É. Totalmente Joinville. E eu troquei. Na hora de falar o líder, eu falei... Em vez de falar, Serginho, por favor, agora é sua vez. Quem você indica o paredão? Eu falei, Caetano, por favor, agora é sua vez. Quem você indica o paredão? Ele falou... Uh, você leu meus pensamentos, né? Você já falou. Eu vou indicar o Caetano. Eu sou o Sérgio. Isso o Adriano Baiano Fugliano falou... Cala a boca, Magda! Ao vivo! Mano! Mano! E o infarte... O infarte vindo. Vindo. Vindo o infarte. Quando essa porra chegar no meu coração, vai parar. Vai parar, certeza. Certeza. O infarte vindo. E eu segurando no axila o infarte. Porque se passasse, morria. Entendeu? Que maravilha. Um horror. Eu falei, tem toda a razão. Foi. Tem toda a razão. Eu ia me catar. O Pedro, ansioso, passou na minha frente e falou... Bom, veja bem. O que foi piorar. Porque eu ia catar a bola no fundo da quadra. Me deixa. É lógico. Sim, é lógico. Eu ia conseguir. Aí ele quis consertar. E ele me desautorizou. Que aí entrou o grande jornalista. Sério, sincero. Veja, tivemos um problema. Porque na hora em que eu... Na hora em que eu falei aquilo, parecia que era um jogo de cartas marcados. Porque era o primeiro eliminado. Ah, putz. E eu já tava com o nome na minha mente. Era um erro ridículo, mas não é o que destruía toda a engrenagem do negócio. Pra ficar aquela coisa de... É combinado ou não é esse problema? Nossa, e se você tivesse mandado essa piadinha... Você destruiu uma estrutura comprada. Eu destruí... Da Endemol. Eu devo ter um quadro de honra na Endemol até hoje. Lá na Holanda, a primeira... A única apresentadora eliminada antes do primeiro eliminado. Eu tenho isso no meu... Eu quase morri. Ali eu quase morri mesmo. Bicho. Bicho. Aí terminou, era na Emissora. Na Lopes Quintas, onde é o jornalismo. No Jardim Botânico. Eu saí. É lá no fundo do estúdio. Eu saí a pé. Fui pro meio da rua. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E o infarte vindo. Fala sério. E o Bial correu atrás de mim. Fofo, querido. Pelo... Lembra quando passou eu falando que os bailarinos eram homossexuais? Eu seguia do Bolshoi. Eu já me fudi. Uma vez. Eu falava, fudeu, fudeu. Acabou, acabou, acabou. O Boninho... Realmente, eu vou poder salvar você. Eu falei, meu Deus. Cara, agora falando sério. É engraçado demais. O Bial lembrando um cancelamento dele. Poxa, meus caras. Passaram o William Vark. Daqui uns 10 anos ele vai se fuder. É, é isso. Eu vou falar. A gente está passando mal de rir. Mas eu, numa hora dessas, acho que é infartável. Eu me conhecendo. Eu estou morrendo. O que? Não, isso na real... Não, e hoje? Você tem noção? E vamos lembrar uma coisa. Hoje, tudo é mais informal por causa da internet. Agora, só para você dizer. Naquela época... Gente, era 60 milhões ligado na hora. 70 milhões. Eles fazem bullying comigo quando eu erro o nome de patrocinador. É que aqui você é o dono. Olha aí. Mas é que o Barros, ele erra o nome do cliente. A gente vai, fecha uma panela. Ele fala assim, o Inácio. E a gente fala que o Inácio é o Horácio. E a gente aqui... Horácio e o Inácio, nem fudei, não é parecido. Mas eles chamam o Inácio e me falam. Loureiro, cara. É normal. A gente fica muito tenso. Então, assim, é pesado. Só que você põe para 58 milhões de pessoas. Essa época que a Marisa está falando é contemporânea do Fernando Vanuti, que foi demitido da Globo porque ele comeu um biscoito. Você não sabe a história, né? É. Como é que é? Ele apresentava ao vivo também, acho que o... Aquele que é de domingo, é o Esporte Espetacular. E aí, tipo, deu um intervalo e tal. E ele comeu um biscoitinho. E quando voltou, ele estava... Então... Mano, ele foi demitido. Mas o Vanuti, então, é campeão. Porque tem aquela que ele está meio zoado. Mas aí ele falou, meu... Mas ele é campeão. Isso. Foram as histórias fora da tela. Isso. Mas aí foi o seguinte, ele falou... Ele foi embora, né? Ele... Foi, cara. Mas aí ele falou, ah, fui demitido por causa do biscoito, eu vou tomar um riscão. Foda-se. Aí ele foi. É, não, ali acho que tinha reverber. Aí ele falou, ah, então é para fuder. Vamos fudar tomando risco. Mas Marisa, eu não lembro. Nossa, pode morrer. Ali foi conhecimento do fracasso. Foi para o hotel. Gente, eu não cabia dentro da minha própria pele. É um sentimento que as pessoas não sabem o que é. É mesmo? Mas isso reverberou no dia seguinte? O quê? Se reverberou? Era o Brasil inteiro falando mal de mim. Era um calabouca magna de cima a baixo. Putz. Inteiro. Tinha ou não. Eu até nem conheço eles direito. Um deles eu conheço. Nada contra. Eles iam botando. Era meio um galpão. Eles iam botando todas as notícias. Porque era o novo produto da Globo. Era, ah, todos os holofotes em cima. Os notícias que... Eu lembro de um dia que eu cheguei lá. Porque daí eu fui rebaixado. Eu pedi para ser rebaixado. Eu falei, mentira. Mentira do Ao Vivo. Mentira das decisões. Eu não aguento. Eu tenho vontade de soltar as pessoas ali. Eu acho uma palhaçada. Eu passei aí na casa das pessoas. Foi muito interessante. Eu fui na casa de todos os... Os familiares. Os familiares. Ah, você continuou no programa. Continuei. Embora o pessoal da edição queria que eu saísse. Ai, a Rainha de Sabá. Eu não. Foi horrível. Um dia eu voltei lá. Estavam as notícias tudo pregadas. Estavam assim. Adriana Bombom e Noca da Portela criticam o Marisa Hort. Eu falei, nossa. É maravilhoso, né? Ah, eles pregavam as notícias? Sim, todas. Não, para eles. Entendeu? Não, é porque é engraçado demais. Mas com esse... Graças ao distanciamento. O distanciamento do carceiro. Porque é algo de infartar real. Quase morri. Mas ao mesmo tempo, juro por Deus, eu consegui fazer a poliana na época. Falei, bom. Aí, uma experiência de fracasso. Enorme. Estrondosa. Porém, bom. Porque a gente tem que passar por isso. Mexeu na minha capacidade de ser atriz? Não. Não. Mexeu na minha capacidade de cantar? Não. De apresentar, talvez. Mas não. Então, foi lindo. Olha o que eu consegui viver. E no dia seguinte, eu era tão boa e tão ruim quanto eu era antes. Entendeu? Não é que eu fui avacalhada como atriz. Não, e é uma coisa... E isso seria mortal. Sim, sim. Não, e é uma coisa que, por exemplo, veja bem. Eu trouxe isso porque eu vi na entrevista. Passei anos sem querer falar disso. Foi muito difícil. Mas pra gente... Foi muito difícil. Eu imagino. Mas a gente não lembra. Olha que doido. O público é cruel. O público é um bicho cruel. A sua carreira é muito maior do que isso. É isso que o Barro está falando. A sua carreira é muito maior do que isso. A gente não lembra. Exato. Então, fica um fato tão engraçado. E é muito louco, né? Hoje, graças a Deus, isso está mudando. Porque nós estamos aqui conversando do jeito que a gente está conversando. Com erro, com tudo. Por exemplo, o que você falou? Se você estivesse fazendo isso agora e errasse esse nome e o cara te deixasse com o microfone... O Pedro está mais informal agora. Não, a internet tem toda razão. Você ia fechar três publicidades. Não, você me ensinou. É isso, cara. Porque a gente está humanizando mais a situação. Agora, se você fosse uma pessoa que estava começando, aí acabou. Acabou. Olha que louco. Não, gente. Mas vem cá. O pai é super machista naquele tempo. A gente nem falava disso. Eu era a que ia colorir o negócio. Eu era a Magda. Eu tinha saído na Playboy. Tinha um estereótipo. Ei. Aí eu cheguei e troquei os nomes. Sim. Vocês acham o quê? Sim. É. É. achar que eu sou inteligente? Eu entendo o que você está falando. É. Um dia todo bonitão. Quarta mulher. É. Quem era eu? Cinco guerras. Cinco guerras? Cinco. Cinco. Sobreviveu a cinco guerras? Hein? Você tem razão. Pô, como é que... E aí, como é que você fez nessa época? Passamos duas noites sem dormir. Chorei muito, né? Nunca tomei muito esse barbiturico. Sempre tive medo de me viciar. E aí, nada. Aí comecei a sair. Cara na rua. Foda-se. Aí comecei a transformar em piada. Você podia ter feito um solo da Magda ali. Você ia ganhar dinheiro pra caralho. Não, aí eu comecei a transformar em piada. Eu tenho orgulho hoje. Porque eu realmente acho que é um jeito muito nocivo de se ganhar dinheiro. Eu até acompanho, porque aquilo é uma cachaça. É. Mas, às vezes eu acompanho, às vezes não. Mas, eu acho tão lesivo pra saúde mental do participante. E a proporção que isso tem tomado agora. Achou uma máquina de fazer maluco. Uma máquina de fazer doido. Hoje tá mais brando, assim. Mas, no começo... E é uma máquina direta pra eles. Mas, é um lugar que a gente tem consciência, né? A gente até discutiu isso aqui com a Rita Von Hunt. Que é um lugar de a gente expressar o nosso ódio também. As nossas magas. Porque tem um lugar da... O público, eu digo. A gente, como público... É uma arena, né? Desperta o pior da gente. Exatamente. Como uma arena, né? Então, na real, na real, assim... Tem uma coisa nociva. Mas, é uma cachaça para todo mundo. E o mundo que a gente vive hoje, né? Que é a sua música lá, né? Como é que é? Eu sou o melhor? É, loucura! Os narcisismos expandidos. Loucuras! Hoje eu vou falar a verdade, pessoal. Gente, eu tenho uma verdade pra dizer pra vocês. Eu sou melhor que vocês. Eu sou louca, assim. Então, assim... Chega, eu não aguento mais guardar isso só comigo. Eu vou dividir isso com você. Tá? Você tá conformado? Eu falei assim, então. Eu sou melhor que você. Tudo bem, né? Vocês estão nessa. É doloroso, gente. Mas... Mas eu errei porque eu errei mesmo. Porque eu achei o Sérgio com a puta cara de Caetano. É porque eu vi Caetano do rosto demais. Eu errei porque eu dei bobeira. Marisa, e hoje? Eu erraria tranquilamente. Imagina, careta, super concentrada. Me dedicando uns dois mil por cento àquilo. Mas, enfim. Eu ia... Nossa, eu ia... Como diriam os nossos colegas, eu acho que foi livramento. Você que eu tenho que saber. É, às vezes... Imagina eu até hoje apresentando essa bodega. É verdade. Viva na Sérgio.